Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante e nós vamos ver a fala do senhor Herculano Pires sobre a homossexualidade, o que é que o senhor Herculano Pires nos falou a respeito desse assunto antes, lembrei de para você se inscrever no canal e para você curtir o vídeo, vamos lá, vamos ver o que é que o senhor Herculano Pires nos disse a respeito dessa questão. Professor, o ouvinte Alberto Andrade de Araraquara faz as seguintes perguntas. Primeira, como é encarado no Espiritismo o problema da homossexualidade, tanto entre os homens como entre as mulheres? Esse problema é encarado no Espiritismo como naturalmente deve ser por todas aquelas doutrinas que se pautarem pelo raciocínio lógico, é encarado como um processo de desequilíbrio no desenvolvimento das criaturas, Particularmente as criaturas humanas que são dotadas do livre arbítrio e necessitam de realizar experiências variadas para realmente aprenderem como se portar na vida, é evidente que existem fases de desequilíbrio, de perturbação, em que os Espíritos se projetam, por assim dizer, em situações bastante difíceis. A homossexualidade, tanto entre homens como entre mulheres, é encarada pelo Espiritismo, portanto, como um desequilíbrio no processo evolutivo do Espírito que deve e precisa ser corrigido. Tá, vamos lá, vamos guardar essa informação aqui, de que segundo ele coloca, segundo o Espiritismo, a homossexualidade é um desequilíbrio que precisa ser corrigido e ele está falando em nome da doutrina espírita. A segunda pergunta é do nosso ouvinte. Não foi isso que ele disse? É encarado pelo Espiritismo, portanto, como um desequilíbrio no processo evolutivo do Espírito que deve e precisa ser corrigido. É encarado pelo Espiritismo como um desequilíbrio que deve ser corrigido. Segunda pergunta é do nosso ouvinte. Qual a sua explicação para o índice de homossexualismo que, na atualidade, sobe de maneira incontrolável? Antes de mais nada, devemos nos lembrar que estamos numa fase de transição da vida terrena. Os Espíritos já anunciaram no tempo de Kardec, que já se iniciava naquela época em meados do século XIX, o processo de transformação da Terra de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Na escala dos mundos que figura no livro dos Espíritos, nós encontramos a colocação de vários tipos de mundo habitados por humanidades em diferentes graus de evolução. O nosso mundo vai ser promovido na escala dos mundos. Vai passar para um plano superior. Ora, todo o processo de transição num organismo, e particularmente num organismo do tamanho gigantesco de um mundo, de um grupo, como a Terra, por exemplo, todo o processo dessa natureza sofre de desequilíbrios também no seu desenvolvimento. Assim sendo, é claro que esta fase de transição da Terra acarreta desequilíbrios que devem ser estudados, observados, pelas criaturas que se incumbem de orientar as multidões. O processo evolutivo exige uma espécie de peneiramento de tempos a tempos. Ao passar de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, a nossa Terra será desequilíbrios que devem ser estudados, observados, pelas criaturas que se incumbem de orientar as multidões. O processo evolutivo exige uma espécie de peneiramento de tempos a tempos. Ao passar de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração... Quem é que vai orientar as multidões? Quem são essas pessoas que orientam as multidões? Essas pessoas têm que ficar atentas a esses sinais dos tempos. Ao passar de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, a nossa Terra será desprovida de uma grande parte da sua humanidade. Aquelas criaturas que não podem acompanhar a evolução dos que continuarão na Terra para o desenvolvimento de um mundo melhor. Essas criaturas que não podem acompanhar a evolução serão removidas de acordo com o Espiritismo para outros mundos em que poderão continuar a sua evolução, entrosando-se em humanidades ainda em desenvolvimento, semelhantes ao que esteja até até agora. Esse fato, portanto, faz com que as pessoas, as criaturas humanas, os espíritos encarnados, sintam diante da atração do mundo melhor que vem vindo e, ao mesmo tempo, da impossibilidade de acompanhá-los, sintam-se desequilibrados em vários sentidos. Naturalmente, nas criaturas mais tendentes para as paixões puramente materiais, os desequilíbrios se manifestam nesse plano. Além disso, devemos notar que há também um fenômeno a ser considerado. Olha que interessante essa ideia de que, em razão da transição planetária, os espíritos que aqui estão, nós, de alguma maneira, pressentem essa mudança e, como sabem que não vão poder ficar, porque a coisa vai mudar de patamar, aí, de alguma maneira, o desequilíbrio se acentua como quem diz assim, vamos aproveitar enquanto a gente pode, como se fosse uma saideira, vamos dar o gás aqui porque o negócio está mudando. E, como ele coloca, a questão da homossexualidade entra aqui no rol dessas expressões de desequilíbrio que ele justifica em razão da transição planetária. Então, a gente meio que tem que aproveitar o máximo, porque, afinal de contas, a hora está chegando e vai chegar um momento que não vai dar mais para a gente. Então, é a saideira, vamos dar o gás. Olha o discurso que está sendo colocado aqui. Vamos ver. O aumento populacional da Terra não viu tanta gente, tantos habitantes... Nunca teve tanta gente, quanto mais gente, mais homossexual. E também, este aumento faz parte do processo de transição. Os Espíritos explicaram isto desde os primeiros momentos, dizendo que, durante a fase de transição, muitas criaturas, que abusando do nível arbítrio, ficaram na vida espiritual, no espaço, enquistados em situações que viveram há anos e há séculos passados aqui na Terra, sem voltarem à reencarnação, são agora forçados a se reencarnar. Então, essas criaturas estão se reencarnando em massa e trazem, naturalmente, também perturbações para a vida terrena. O aumento da população, a careta, naturalmente, o aumento dos desequilibrados, que vêm naturalmente misturados com esse acréscimo de população. Isto também deve ser levado em consideração. Por outro lado, devemos nos lembrar também que estamos numa fase de queda moral. Há uma quebra dos valores morais no planeta. Estamos numa fase de queda moral. Esse discurso da queda moral, da quebra dos valores morais, esse discurso não é novo. Em todas as épocas, sempre teve aquele que olhava para o que acontecia e dizia Há uma quebra dos valores. Os valores morais estão sendo comprometidos. E é interessante como essa fala coincide perfeitamente com a fala daquele senhor, aquele senhor que faz a defesa do Divaldo. Naquela fala dele, ele também se refere a esses valores morais que nós precisamos conservar. E a pergunta que fica é, que valores morais são esses? Vejamos o que ele diz aqui mais. Em todos os momentos de transição da Terra, houve isso. Basta lembrarmos, por exemplo, do fim do período clássico greco-romano, quando houve a depravação completa no Império Romano. Podemos ver também a situação da Grécia, pouco antes da invasão da Macedônia. Essa ideia, como eu falei há pouco, de que sempre houve aquele a dizer Ah, há uma queda moral, os valores morais estão comprometidos. É aquela mesma ideia dos adultos em relação aos jovens. Esses jovens, esse mundo está perdido. Onde é que nós vamos parar? Esse discurso sempre, sempre existiu. Esses jovens, olha só como eles se comportam. Onde nós vamos parar? O que é que está acontecendo com a nossa sociedade? Os valores? Sempre houve esse discurso de que o mundo está perdido. Olha o que é que está acontecendo. Estava para desaparecer no país independente. E vimos o povo grego também envolvido nesta mesma situação. É verdade que em proporções menores do que ocorreu em Roma. Porque Roma, afinal de contas, era o centro do mundo naquela época. E por isso mesmo, o seu descontrole foi muito maior. Assim, essas coisas todas têm que ser levadas em consideração para compreendermos o aumento do homossexualismo na Terra. Vendo que não é apenas neste aspecto que houve aumento de degenerescência moral. Há também em muitos outros aspectos, principalmente na criminologia. E esses aumentos são considerados, portanto, de um ponto de vista lógico, racional. E não como qualquer coisa de sobrenatural, qualquer efeito produzido com a finalidade de castigo ou coisa semelhante. Tudo isso faz parte unicamente do processo evolutivo da humanidade. Essa relação entre pessoas do mesmo sexo é condenada pelo Espiritismo como pecado gravíssimo. Nós sabemos que atualmente existe uma tendência na psiquiatria, na psicanálise, na terapêutica psicológica em geral, uma tendência bastante alarmante no sentido de se considerar os desvios, os desequilíbrios sexuais como normais. O Espiritismo não os considera assim. O Espiritismo os considera como anormais. O Espiritismo os considera como anormais. E aí, você que está assistindo esse vídeo, você já deve estar se perguntando assim. Onde? Onde é que está isso? Qual é o embasamento na doutrina espírita para essa afirmação? Porque eu estou perguntando aqui. Ele está falando pela doutrina espírita, certo? E aí você está se perguntando a mesma pergunta que eu. Beleza, o Sr. Herculeiro Pires está falando aqui lógica, razão, Tudo bem. E aí, qual é o embasamento para ele falar assim pela doutrina espírita? Pela doutrina dos Espíritos. Qual é o embasamento? No sentido de se considerar os desvios, os desequilíbrios sexuais como normais. Vamos lá. O Espiritismo não os considera assim. O Espiritismo os considera como anormais. O Espiritismo os considera como anormais. Pois é, Sr. Herculeiro. E aí, cadê? Cadê o embasamento para essa afirmação? Lá no início também ele disse a mesma coisa. O Espiritismo os considera como um desequilíbrio. Cadê o embasamento para essa afirmação? É um problema que não é de hoje, então. O que eu venho apontando aqui em várias oportunidades, em relação à fala de pesquisadores, estudiosos, palestrantes, que falam coisas e dizem essas coisas em nome do Espiritismo. Mas, cadê o embasamento na doutrina espírita para fundamentar uma afirmação como essa? São, na verdade, desvios, desequilíbrios. São desvios, são desequilíbrios. Manifestações patológicas, doentias, que devem ser corrigidas. Entretanto, no Espiritismo não existe pecado. Que devem ser corrigidas. E ainda tem essa ideia da correção, né? Mas aí não é pecado. O pecado, como sabemos, pertence à teologia. Às várias igrejas que consideram seduzados como pecaminosos. Para nós, no Espiritismo, não é pecado. É só uma queda moral, como eu disse antes. A queda. Nesta queda, ou neste erro, ele tem a possibilidade de se reerguer. Por isso, o Espiritismo nos aconselha a encarar estes desvios da sexualidade com muita piedade para com aqueles que o sofrem. Porque são criaturas que estão sujeitas a sofrerem consequências terríveis dos seus desvios. Todo desvio, neste sentido, representa uma queda brutal do homem na sexualidade animal. Ele, por assim dizer, opta pela animalidade. Ele opta pela animalidade. O indivíduo está charfurdando na lama da animalidade. É interessante porque essa associação é uma associação à homossexualidade. O indivíduo que é homossexual, segundo essa visão, que ele diz ser o entendimento espírita. Mas, como eu perguntei, e vocês também devem estar se perguntando, qual é o embasamento para justificar uma afirmação como essa? O indivíduo está optando pela animalidade por ser homossexual. Ao invés de optar, pode preferir a espiritualidade. Ah, então ele tem que optar pela espiritualidade. Pelo visto, o heterossexual, então, ele já está aí muitos passos à frente no sentido da espiritualidade. O homossexual não. Ele está charfurdando na lama da animalidade por ser homossexual. Então, para o homossexual caminhar no sentido da espiritualidade, para se espiritualizar, de alguma maneira, o homossexual tem que entrar aqui, se ajustar ao normal. Porque, afinal de contas, ele está sentido aqui, pelo seu Herculano, como um indivíduo anormal. Então, ele tem que se ajustar ao normal, ao padrão, que é o heterossexual. E aí, por ser heterossexual, ele já está, assim, digamos, com um meio caminho andado para a espiritualização do indivíduo. Porque, afinal de contas, quando ele opta pelos desejos, pela manifestação dos desejos homossexuais, ele está aí se atrelando, se vinculando aos desequilíbrios da animalidade, como se esses desequilíbrios da animalidade tivessem algo a ver com a homossexualidade em si e o heterossexual não. O heterossexual, ele pode manifestar sexualmente à vontade e não há nenhuma relação da manifestação sexual do heterossexual à animalidade. Pelo visto, o homossexual é que ele está, de alguma forma, que é associado diretamente a um desequilíbrio animalesco, a uma brutalidade das paixões pelo fato de ser homossexual. Olha a gravidade desse discurso. Que esse discurso, ele seja manifestado por uma questão de época, mas é um discurso que é repetido até os dias de hoje, no meio espírita, a gente que diga essas coisas, a pergunta que fica é, qual é o embasamento? Esse discurso me incomoda enquanto cidadão, porque, afinal de contas, há aqui uma discriminação clara, colocando o homossexual como um doente, como um pervertido, como um indivíduo a ser corrigido, a ser tratado, e esse discurso me incomoda porque, como espírita, ele está usando a doutrina espírita para embasar uma coisa que, sinceramente, eu quero saber onde é que a doutrina espírita dá embasamento para que o Sr. Herculano Pires diga essas coisas, para que o Sr. Herculano Pires fale em nome da doutrina dos Espíritos. Tendo optado pela animalidade, o indivíduo é homossexual, e aí ele optou pela animalidade. Deixa eu mudar aqui, pronto. Esse problema que a gente está vendo, qual é? É o problema do indivíduo que tem as suas próprias ideias, seus próprios entendimentos, se valem as próprias opiniões, daquilo que ele considera como sendo certo, e ele faz a exposição dessas ideias. Ele põe para fora esses entendimentos, se valendo da doutrina espírita como justificativa. Então, eu digo o que eu penso, e digo que aquilo que eu penso é o que a doutrina espírita determina. Então, vejamos, nós temos aqui um conjunto de absurdos sendo expostos, segundo a doutrina espírita, quando, na verdade, o que nós temos aqui é a opinião pessoal, é o resultado dos entendimentos que o Sr. Herculano Pires tem em relação a esse tema, em relação a esse assunto. Ele manifesta a sua opinião, ele manifesta o seu entendimento, e se vale da doutrina espírita para justificar esses entendimentos. E aí eu volto à pergunta que eu fiz. Onde, na doutrina espírita, nós vamos encontrar algo que justifique essas ideias? Qual é o estudo espírita que embasa essas colocações? Colocações que são feitas a partir dos próprios entendimentos, mas que o indivíduo fala, ele manifesta esses entendimentos como se fosse o entendimento da doutrina dos espíritos. Ah, não, mas eu meditei sobre a obra espírita, pensei bastante a respeito e cheguei a esses entendimentos. Pois é, você chegou a esses entendimentos. Não significa que essa sua interpretação, que as suas conclusões, que essas suas conclusões possam ser expostas como sendo a doutrina espírita. A possibilidade que nós temos de aprender com Allan Kardec, a se valer das comunicações dos espíritos, é uma oportunidade que nós temos de fazer com que os espíritos se manifestem a respeito de determinados assuntos, de maneira que os espíritos, ao falarem sobre esses assuntos, ao manifestarem as suas diversas opiniões a respeito de um tema a ser estudado, dependendo do método que se utilize para elaborar esses estudos, conforme a gente aprende com Allan Kardec, essas opiniões dos diversos espíritos, de repente, poderão levar o entendimento dos espíritos em um determinado sentido. Isso também levando em conta o método que se utiliza na manifestação dessas opiniões que os espíritos dão a respeito de determinados assuntos. Aí, nós teríamos algo que pudesse ser colocado como sendo uma manifestação da doutrina espírita e olha e olha a depender de como esse conhecimento é construído. Mas, nós não aprendemos com Allan Kardec a dar desenvolvimento na doutrina espírita a partir dos diversos temas que são necessários, que estão aí, que se fazem necessários em razão das discussões da atualidade. A gente não aprendeu com Allan Kardec a dar esse desenvolvimento e o que nós temos são diversos pesquisadores, diversos estudiosos, cada qual emitindo a sua opinião, cada qual compartilhando aquilo que pensa e, muitas vezes, aquilo que é colocado pelo que o indivíduo pensa é confundido como sendo a doutrina dos espíritos. Como o método e a maneira de fazer espiritismo que Allan Kardec nos ensinou meio que se perdeu com ele, a partir do momento que esse método não foi seguido, não foi dado uma continuidade, o que é que nós temos hoje em dia? Nós não temos o ensino dos espíritos, nós temos intérpretes, nós temos intermediários, não me referindo aqui ao médium propriamente dito, mas nós temos indivíduos que são escolhidos a partir de uma certa autoridade moral para falar em nome da doutrina espírita, ou seja, para falar em nome da doutrina dos espíritos. Os espíritos, eles mesmos, não falam mais, ou seja, não ensinam mais pegando a estrutura metodológica que a gente encontra em Allan Kardec. A gente perdeu, a gente não aprendeu com Allan Kardec a dar voz aos espíritos com base no método que Allan Kardec ensinava, desenvolvia e praticava. Não, isso se perdeu, os espíritos não têm mais espaço, os espíritos não têm mais voz, o que nós temos são opiniões pessoais que estão diretamente associadas a médiums específicos que são esses, alguns poucos, são autorizados a falar em nome dos espíritos. Nesse caso, nós temos o Sr. Herculano Pires que chega às próprias conclusões, a partir dos próprios entendimentos, manifesta a sua opinião em relação a esse assunto, mas é a sua opinião que ele coloca como sendo aquilo que a doutrina espírita determina como se ele tivesse condições de falar pela doutrina dos espíritos, ou seja, de falar pelos espíritos a respeito desse assunto. E aí eu volto à pergunta que eu fiz ao longo de todo o vídeo. Cadê o embasamento para essas afirmações? Não há embasamento algum. É preciso distinguir o que é a opinião pessoal, que é o que nós temos nesse caso, do que é a doutrina dos espíritos. Então, beleza? Está aí o vídeo. Até uma próxima. Valeu! Música 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 Tchau.